MADAMA BATENDO NO PORTO ALRIBERTO BARRA CHAMAR A POLÍCIA PORQUE TÁ TOCANDO SAO FUNK PROÍBIDÃO DESCULPA MADAMA E QUE O SOM É PESADO ELE NÃO FALA PALAVRÃO AQUI SÓ TEM GENTE DE CLASSE AQUI SÓ TEM GENTE DE CLASSE DA COMUNIDADE DA CLASSE DO PASSINHO DO PASSINHO ESSE É O SOM BRASILEIRO SOM QUE VEM DO GUETO SOM QUE VEM DO GUETO ESSE É O SOM BRASILEIRO SOM QUE VEM DO GUETO SOM QUE VEM DO GUETO PASSINHO 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho